E aí pessoal, beleza? Bom, o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é um pouco sobre a importância da guia no treinamento de cães e na condução dos cães. Se nós pegarmos o aspecto da condução, ela é super importante porque ela garante a segurança do seu cão. O que seria garantir a segurança? Ele não vai desinvestar, sair correndo. Se ele quiser sair correndo, a guia vai conter ele. Se ele quiser perseguir um carro, se ele quiser perseguir uma moto, ou até perseguir um cachorro, ou alguém andando em bicicleta, a guia vai estar impedindo isso. Lógico que se você tem um cão que é reativo, dessa forma que eu coloquei, você deve trabalhar a reatividade dele. Mas aqui eu não vou entrar no mérito de falar da reatividade. Vou falar da importância da guia. Bom, para além da segurança, que é óbvio que ela faz essa função, a guia também tem uma outra função no treinamento que é super importante. E eu vejo poucas pessoas falarem. A guia, ela é uma segundo termo, conceito do behaviorismo, do comportamentalismo. Ela é uma variável dependente. Super importante para o treinamento. E o que é uma variável dependente? É tudo aquilo que se considera uma variável de onde o experimentador, o treinador, tem controle. Vou citar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Quando você decide treinar o cão do seu cliente, no quarto ou no fundo do quintal, longe das distrações de frente de um abrigo, longe das distrações da rua. O que você está pensando quando você decide planejar o seu treino iniciando nesse contexto? Você está controlando as variáveis que dependem do seu controle. Qual que é a probabilidade de, num quarto, passar um carro, uma moto na frente da casa? Zero. Então a gente pensa nisso. Poxa, eu não vou trabalhar lá, porque lá tem maior chance de ter essas variáveis que não dependem de mim. Aí nós vamos falar de variáveis independentes. Agora eu estou falando da guia como variável dependente. Então tudo o que depende do controle, do planejamento do treinador, são variáveis dependentes. Nós fazemos isso em todos os treinos. Fazemos o controle das variáveis dependentes para iniciar o treinamento, para facilitar o treinamento. E depois, de forma gradual, nós vamos para situações aonde nós esperamos algumas variáveis independentes ocorrer. E quando elas ocorrem, nós estamos aptos a treinar. O que eu quero dizer com isso, novamente, para não ficar uma miscelânea aí e vocês ficarem confusos. Beleza? Tudo o que eu faço dentro da casa do cliente, eu estou contando com uma variável dependente. Eu tenho controle do quarto, eu tenho controle do setting de treinamento. Quando eu vou para a rua, eu não tenho controle, mas eu posso prever que é melhor em uma rua menos movimentada do que em uma mais movimentada. Então qual é a chance, quais são as chances de passar um ônibus em uma rua pouco movimentada? São menores do que em uma avenida, mas ainda assim são variáveis de independência. Você pode passar alguém de moto lá e dar um estouro, ou um de um fusca e dar um estouro no escapamento. Então, você controla? Não controla. Então tudo o que a gente não controla é variável de independência. Agora, a guia é uma excelente variável dependente. Ela realmente não tem a função de treinar o cachorro, mas como variável dependente, ela é um auxílio super importante. Vou pegar um exemplo. O cachorro vê outro cachorro. Ele é reativo. Ele tem um pouco de reação. Ele quer avançar. A guia contém ele. Você vai se afastando num limiar que ele não reage. A guia acabou de impedir que variável ia acontecer. A variável dele ir para o outro cão, dele interagir com o outro cão, seja de forma mudável ou não. Então, controlou esse comportamento. E através dela, você pode levá-lo num local aonde esse comportamento não ocorra, para depois você, talvez, conseguir fazer um contra-condicionamento. Eu dei um exemplo aqui de reatividade. Lógico que a reatividade não se trabalha só dessa forma. Eu tenho quatro vídeos meus aí no canal do YouTube, explicando um pouco sobre a reatividade, mostrando um pouco na prática. Mas ela é mais complexa. Lógico que algumas pessoas vão dizer, Ah, mas já deixou reagir, está errado e tal. Bom, pois é, eu gostaria de ver esse pessoal que fala isso, conseguir achar o limiar de reação do cão, sem que ele reaja. É praticamente impossível, se você não está no laboratório, mesmo que você esteja no laboratório, também há chances do cão reagir, até você achar o limiar certo. Mas enfim. Bom, outra variável dependente, importante, que a guia faz. O cão sobe no sofá, o cão pega coisas da mesa, o cão derruba todas as coisas da mesa de centro. Ele está banado, ele é local. Você pode usar a guia, para você entrar nos ambientes, de forma a não deixar com que ele puxe. Quando eu falo não deixar, pessoal, é conter. Não é nada de ficar dando tranca, é conter. Ele vai tentar subir, ele não consegue. Ele vai tentar subir, ele não consegue. Ele vai tentar subir, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque está no peitoral, a guia está aqui, e ele não consegue mais subir no sofá. E a partir do momento que ele desiste de subir no sofá, eu recompenso ele. Então veja como a guia foi super importante, como variável dependente, para o comportamento que eu quero aparecer. Tem cães que são tão ativos, que são tão malucos, que se você não usar uma guia inicialmente, você vai ficar lá, bloqueando, bloqueando, tentando redirecionar, e vai virar uma loucura o treino. E a guia para esses cães é super importante, porque consegue ter um controle melhor, ele não vai sair do local que está no sofá, ele vai para a mesa, ele não vai destruir as coisas da mesa de centro, ele vai simplesmente ficar ali onde você está, na limitação da guia, que é essa variável dependente super importante. Então pessoal, quando a gente fala da guia como algo que não treina os cães, ou reduzindo ela somente à segurança dos cães, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a informação está correta, meia correta. Eu concordo que, se para treinar um cão, você só depende da guia, reveja suas técnicas, se atualize, reveja seus conceitos, porque treinar um cão, não se resume a ele estar somente na guia, e aí quando você tirar a guia, o que ocorre? Acabou o treinamento do cão? Então, realmente, se você depende desse recurso para treinar cães, reveja. Agora, entender que esse recurso auxilia nas respostas que você quer alcançar, para você poder reforçar o comportamento, isso é bacana. Isso é usar com inteligência a guia, e aí entender que a guia, ela é um auxílio super importante no treinamento. E eu falo super importante várias vezes, porque é mesmo. Vou dar um exemplo. Da mesma forma que a guia não treina, mas ela ajuda, uma sala dessa, a sala treina, achou? Não, a sala não treina. Mas qual a probabilidade de um cão que está nessa sala desperdiçar esse limite? É menor, né? É muito menor do que uma sala béria, é muito menor do que um local onde passa carro, passa gente, passam outros cães. Então, embora a sala não treine, planejar as nossas variáveis dependentes é crucial para o sucesso do treinamento. A todo momento, nós estamos fazendo isso. Talvez alguns não soubessem que o nome técnico para isso é variável dependente. E aí, depois, os variáveis independentes. Então, lógico, a sala não treina, mas a sala ajudou, por pressão dela, a aparecer as respostas comportamentais que eu quero. Quando eu falo por pressão dela, é pelas limitações dela. O ambiente gera pressões, o ambiente pode gerar estímulos, aonde vai facilitar a resposta que eu quero. no mesmo caso, a guia, ela vai gerar estímulos, ela vai limitar acessos e outras respostas, de acordo com a limitação da guia, vão aparecer e que eu posso, nesse momento, estar reforçando. então, é isso que eu queria passar. Eu não consigo passar rapidamente algumas orientações, até gostaria. E espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, não saiam daqui falando. Eu vi o vídeo do Ivan, o Ivan falou que guia treina cachorro. A guia é um auxílio importante no controle do comportamento, uma vez que ela é uma variável dependente que depende do nosso controle. Mas, se você só depende da guia para treinar, então, busque outras orientações. O treinamento é mais amplo do que uma guia nunca. Beleza? É isso aí que eu queria passar para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Espero que estejam gostando. Grande abraço a todos. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.